A Umbanda é linda, tão linda é Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe de Aceara Tende Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, Minha Mãe, Minha Raiz Benção Manhã, meu nome é Paulo Nodogero e vamos começar mais um Mê Fundamental A Umbanda é linda, ô que caboclo, quem não tem fé, meu pai chora no toco A Umbanda é linda, ô que caboclo, quem não tem fé, meu pai chora no toco A Umbanda é linda Salve, salve galera, semana de clamores, semana de clamores Nós já fizemos clamor ao pai, aos chó, aos caboclos, aos pretos velhos, aos elês E hoje nós vamos fazer aos baianos Então, algumas casas dão cor diferente para baiano Então eu vou falar círculo de velas brancas ou de acordo com a sua casa De acordo com a cor que você dá para os baianos Então vamos fazer o clamor hoje aos baianos Clamor à força dos baianos Por que eu escolhi os baianos para estar encerrando a semana Não escolhi Exu, Boiadeiro Porque baiano é uma linha que traz alegria, tem o gingado E nos ensina a driblar as adversidades da vida Com todo o respeito que eu tenho a todos os Exus, caboclos, boiadeiros, ciganos Eu amo a linha cigana, amo mesmo Devo muito para a linha cigana A linha cigana é uma linha muito importante também na arte da cura Assim como Exu também, Pombagira também na arte da cura E você pode estar fazendo também um círculo de velas brancas para boiadeiro Um círculo de velas coloridas para ciganos Velas brancas para Exu de cura, Pombagira de cura Use velas brancas também Vocês podem pedir a bênção para Exu, para Pombagira Claro que pode gente Existem aqueles Exus e Pombagira que são de descarrego Sim, mas existem também aqueles Exus e Pombagira que são de cura E vamos firmar o nosso pensamento nesse momento Nessa semana de clamores E hoje clamor aos baianos Você vai fazer o círculo de velas brancas Colocar a garrafinha de água E aí você pode continuar fazendo dos boiadeiros Fazendo dos ciganos E vamos que vamos Vamos que vamos Nós vamos vencer essa guerra Vamos vencer Nós já estamos vencendo Ele já perdeu Esse vírus já perdeu Esse vírus já perdeu E nós temos que tirar lição disso, gente Nós temos que tirar lição dessa situação Nós temos que tirar uma lição Então vamos lá então Acenda as velas Coloque a água Firme seu pensamento Divino Pai Olorum Vos peço suas bênçãos Em primeiro lugar, amado Pai Eu peço que nos perdoe das nossas ações Dos nossos atos E dos nossos pensamentos Perdoe-nos, amado Pai Das nossas atitudes E dos erros que nós cometemos Com a vossa criação divina Peço nesse momento Que envie do alto dos altos A linha dos baianos A corrente dos baianos É pra Bahia, meu Pai Sagrados baianos e baianos da Umbanda Eu peço-lhe suas bênçãos Peço-lhe a todos os espíritos Que se manifestam na linha de baianos Peço nesse momento Senhor dos baianos Em nome do Senhor do Bom Fim Em nome da Nossa Senhora das Candeias Em nome da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Em nome de todos os orixás Que vós possam Abençoar essa água E frutificar essa água Energizando essa água Pra que ela sirva de cura De paz De alimento De alimento Pra quem precisa Sagrados baianos e baianas Eu vos clamo nesse momento Que o Senhor gingado Que a sua dança Nos ensine baiana E nos dê sabedoria Para driblar as adversidades da vida Para driblar as dificuldades E as doenças que nos assolam Sagrados baianos e baianas da Umbanda Peço nesse momento Que a sua força divina Esteja ao meu lado Não me deixe baiano e baiana tombar Me dê forças Para que eu possa sempre me levantar E cada vez que eu me levantar Que eu sinta forças Vindo do alto dos altos Aonde vós baiano Está me ensinando A gingar A dançar E a vencer As dificuldades da vida Abençoe essa água baiana Abençoe essa água baiana E em nome do Pai Olorum Eu vos agradeço pelas bênçãos recebidas Hoje e sempre Amém Bom Aí como eu venho dizendo Não é porque você está tomando Uma água fluidificada Uma água abençoada Que você está imune Não Nós temos que obedecer Aos órgãos competentes Obedecer Aos irmãos que estão Que estão Fazendo O trabalho mais difícil Que é o trabalho da saúde Nós temos que obedecer Os conselhos deles Então vamos obedecer Os conselhos Lavar bem as mãos Alcool gel Ficar em casa Sair de casa o mínimo possível Só por necessidade Nós temos que vencer O avanço desse vírus Nós temos que vencer Essa batalha Tá aí gente Semana de clamores E vamos Espero que Começar dessa semana Da próxima semana Nós temos uma semana melhor De mais felicidade Deixa o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é membro Do nosso canal Seja membro do nosso canal E vamos estudar Tem muito vídeo aqui Tem teologia de Umbanda Tem Tem curso de anjos Tem quartinhas Pedras Tem um verdadeiro acervo De vídeos do canal Por apenas R$19,99 Você tem todo O acervo Que nós temos lá Tá bom? Beijo no coração Saúde a todos nós Abraço galera Tchau galera